Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Miriam. No vídeo anterior, eu disse que já estava complicando quatro dias, que as minhas suculentas não recebiam rega, né, porque eu saí e fiquei fora, fiquei no sítio. E agora eu vou mostrar pra vocês, fazer uma demonstração de como eu rego. Vou aproveitar que a varanda tá bem suja já, porque esses dias que eu fiquei lá, eu tenho que deixar, assim, algumas partes das básculas da varanda abertas, né, pra circular o ar e tal. E, então, o chão fica muito sujo. Então, eu vou aproveitar. Essas duas prateleiras aqui que eu fiz, era uma estante, né, que eu dividi em duas, pra que elas tomassem, recebessem mais sol, mais plantas recebessem sol. É de plástico, olha, tá até bem sujo lá. Depois eu tenho que fazer uma limpeza geral, essa limpeza que a gente demora a fazer, porque tem um monte de coisa pra fazer. Então, eu não tenho problema de jogar água e cair nessa estante. Essas daqui eu coloquei no chão, que aí o ralo fica ali no cantinho, então a água já escorre pra lá, depois é fácil pra eu lavar. Essas daqui, que eu acertei em cima dessa mesa, é aquele carretel, né, de madeira, então ele também não tem problema de molhar. Já tá no finalzinho da tarde, então o sol hoje se pôs mais cedo, né, é mais fresco o dia. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a régua, como que eu molho as minhas suculentas. Eu não tenho, assim, muito cuidado não, sabe, gente? Até porque não dá tempo de você fazer com muita delicadeza, delicadeza não. E o que que eu fiz? Como, usando vidro, respingava muita água pelo chão afora, fazia muita bagunça, eu comprei esse regadorzinho aqui, ó. E aí, eu rego com ele. Eu não tenho cuidado também de, hoje, por exemplo, que eu posso molhar tudo, e depois eu vou lavar a varanda, lipar a varanda, eu rego com bastante abundância, tá? Eu não tenho aquela preocupação de, as minhas aqui eu não tenho, tá? De molhar as folhas. Inclusive, se eu tivesse prestado atenção e molhado bem as folhas, quando tinha ali aquela morning light que eu decapitei, vou mostrar pra vocês que eu decapitei, talvez ela não tivesse ficado tão feia assim, nem sei se eu vou conseguir recuperar, porque eu joguei o produto, mas eu acho que eu não fiz a proporção exata, porque, por isso que eu não gosto da receitinha, gente. Eu falo, cada um construiu essa história, cada um faz do seu jeito. Porque, você fala pra pessoa, né? Então, as minhas amigas mais experientes, elas têm como dizer a medida exata. Às vezes, eu não faço a medida exata. Eu acho que ali, eu exagerei, e como ela pegou sol, né? Ela, rapidamente, ressecou, ficou feia. Vou mostrar até pra vocês aqui, como que ela ficou. Já cortei ela agora, decapitei ela agora. Olha só, como ela tá horrível, tadinha. E ela tava linda. Mas, ela tem duas filhotinhas ali, que eu acho que vai dar certo. É, cheia de coxonilha, olha só. Toda infestada, gente. Mas, muito infestada mesmo. Não sei se eu vou conseguir reaproveitar. Vou tirar bastante folhas. Vou tratar, vou lavar ela. Colocar embaixo d'água mesmo. Porque o tronco dela, olha só. Não tá apodrecido, né? Então, eu creio que ela consiga sobreviver. Depois, eu passo uma canela aqui. E coloco ela, novamente, pra rebrotar. Então, vamos lá. Continuando a nossa rega. Continuando a nossa rega. Deixa eu pegar meu regadorzinho. Assim eu vou. Ó, essa daqui, por exemplo, eu não tenho cuidado de não molhar as folhas, não. Tá? Eu nunca tive esse problema, não. Essa daqui, eu já tô precisando replantar, gente. Já passou da hora de eu refazer esse arranjo. Quem tem suculenta sabe que, de quando em quando, né? Uma ou outra vai ficando feia, não se adapta. Esse arranjo ficou lindo por muito tempo. Mas agora ele tá feio. E eu vou fazendo assim. E eu consegui esse regador com bico fininho. Porque pra essas pequenininhas assim, ó. Aqui não importa molhar o chão. Então, eu faço com abundância. Porque nem todo dia eu posso fazer isso, né, gente? Então, é melhor que eu espere quando elas estão bem, bem ressecadinhas mesmo. Pra poder eu molhar com abundância. E eu tô gostando dessa aqui, ó. Essa daqui já tá começando a mostrar sinal de que tá evoluindo. Que ela tava tão sequinha. Agora já tá verdinha. Esse colar tá feio. Mas ele também vai ficar bonitinho. Essa aqui tá sequinha, mas também vai ficar bonitinha. Vamos lá. Ó. A água acabou. É pouquinha, né? Vamos pegar mais um pouquinho. Então, gente. Essa é a minha demonstração. Pra não ficar cansativo pra vocês, né? Ficar mostrando a mesma coisa. Agora falta eu regar, molhar aquelas de lá. Eu vou fazendo isso. Olha. Aqui, essa daqui já tá com as folhinhas todas molhadas. Tá vendo? E normalmente, quando eu posso ter esse cuidado, aqui, eu borrifei o produto. Porque eu vi que tinha, olha só, umas coxonilhazinha. Então, logo depois, eu reguei. Agora, aquela outra lá, a Morning Light, eu acabei borrifando. Eu lembro que eu borrifei várias vezes. Olha só. Tem duas nudinhas aqui, ó. Mas, ela fica nesse lado, ó. Que pega sol. E eu não tive esse cuidado de fazer isso só quando é à noite ou quando eu fosse regar. Essa Black Prince. Essa Black Prince, não. Desculpa. Essa pele também que estava muito linda, ó. As folhas de baixo. O caule dela deu coxonilha também. Eu borrifei aqui no caule, ó. Aí, atinge as folhinhas. As folhinhas ficam manchadas, ficam feias. Mas, cada época tem a sua beleza, né? Cada época, uma planta tem uma beleza diferente. Então, eu acho que é isso aí mesmo. Um dia tá um pouquinho mais feio. Outro dia tá um pouquinho... Outro período, outra estação do ano. Elas estão mais bonitas, né? Depois, eu vou fazer uma apanhada aqui das que estão mais bonitas. Aqui nessa estação. Então, é assim. Então, como que você vai regar? Você que tá iniciando, vai regar a sua planta, a suculenta. O bom é isso. Vocês perceberam que nenhuma daqui da minha varanda morreu porque eu deixei de regar por quatro dias. Nenhuma morreu, né? Vocês viram. Mas, se eu regar todo dia sem necessidade, eu posso ter várias perdas porque elas apodrecem. Então, suculentas é assim. Se você precisar segurar um pouquinho, sair e não puder regar, ela vai te esperar. Mas, se você regar em excesso, um rega, outro rega, o outro que não sabe que regou. Eu fiquei aqui controlando com o meu marido. Porque eu sei que no mini jardim dele aqui, ó, ele sempre vem ter o cuidado de regar. E a água que sobra, ele joga naquela de lá. Eu já percebi. Mas, aquele vaso de barro consome muita água, né? Então, gente, vou ficar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. A gente não ficar muito entediada. Eu, particularmente, acho que ver plantas bonitas não me deixa entediada, não. Mas, a gente sabe que o tempo de todo mundo é curto e tem muita coisa para fazer. Então, depois a gente volta para falar de novo de outro assunto e ver um pouquinho mais delas, né? Agora, eu vou continuar a minha rega do jeito que eu mostrei para vocês. E aí, fica a dica. Depois, vai ficar uma bagunça aqui, né? Uma molhadeira para eu limpar, para eu arrumar. Mas, a gente não faz isso sempre. Quando eu estou com pressa, eu dou uma regada. Eu jogo uma quantidade de água, mas menor. Conseguiram entender? Uma quantidade de água menor, que ela não vai escoar tanto. Mas, hoje, que eu posso fazer isso, porque eu já tenho que limpar aqui. Porque já tem quatro dias consecutivos que elas estão sem rega. Então, eu estou fazendo isso. Regando com maior abundância, né? Para molhar com vontade mesmo, porque está todo o solo muito seco. Porque, às vezes, você vem... Eu já tive essa experiência de jogar só um pouquinho e depois a planta estava morrendo, morrendo, morrendo. Mas, eu falo assim, eu rego todo dia. E eu retirei. Quando eu retirei, eu vi que as raizinhas dela estavam secas. Por quê? Porque a água que eu jogava não era suficiente para chegar até na raiz. Então, eu aprendi isso. Você pode até jogar menos água em algumas vezes para umidificar. Eu aprendi, tá, gente? Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, não. Para umidificar os tolos. Também varia de acordo com o vaso em que ela está plantada, né? Tem vaso que ele suga mais água. Você vai precisar regar mais. Tem vaso que suga menos água. E tem planta que gosta mais de água. E tem planta que gosta de menos água também. Entre as suculentas, né? Então, é isso aí. A gente vai aprendendo e vai compartilhando os nossos aprendizados aqui. Esses vasinhos aqui, por exemplo, pequenininho. Eu vivo esquecendo desses dois sedum bronze, ó. Eu vivo esquecendo de regar. Porque eles têm a boquinha muito pequena lá para regar, ó. Eu vivo esquecendo de regar. E eles estão sempre bonitinhos. Esses aqui já conseguiram sobreviver aqui sem muita rega. Então, tá, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo encontro.